Israel e Hezbollah se acusaram nesta segunda-feira de violar a trégua acordada após dois meses de guerra. O presidente do parlamento libanês, Nabi Berri, aliado do movimento islamista, afirmou que Israel violou, pelo menos em 54 ocasiões, o acordo de cessar-fogo que entrou em vigor no dia 27 de novembro. O político também fez um apelo ao comitê encarregado de monitorar a trégua, que inclui Estados Unidos e França, para começar urgentemente suas ações e obrigar Israel a pôr fim em suas violações e a se retirar do território libanês. O governo israelense rejeitou imediatamente as acusações. Ouvimos alegações de que Israel está violando os entendimentos cessar-fogo no Líbano. Pelo contrário, Israel o está reforçando, em resposta às violações do Hezbollah, que exigem uma ação imediata. Por exemplo, quando terroristas armados do Hezbollah são identificados no sul do Líbano ou quando tentam mover armas. Sua presença ao sul do rio Litani é a violação mais básica dos entendimentos. Os terroristas do Hezbollah não devem estar presentes ao sul do Litani. Eles devem se mover para o norte imediatamente. Mais cedo, o movimento islamista libanês reivindicou um ataque contra uma posição militar dos israelenses, o primeiro desde a assinatura da trégua. O exército do Estado judeu relatou o disparo de dois projéteis em uma zona disputada na fronteira com o Líbano. Autoridades israelenses, como o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da defesa Israel Katz, prometeram responder ao ataque. Segundo o Hezbollah, esta foi a primeira resposta defensiva às violações da trégua por parte de Israel. Desde a entrada em vigor do acordo, vários bombardeios israelenses foram registrados no Líbano. O Hezbollah, até o momento, não havia anunciado nenhum disparo como resposta. EE. MOUNTE URM 검 URM 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 U MR URM Legenda Adriana Zanotto